Se você não comer tudo, você apanha Aí a gente se... Pensei que eu chorei por causa do Brog, depois do Brasil Porque ele fez também? Pô, ele fez e lançou antes Só que o vídeo tinha me custado Não, como que é? Vocês foram antes do que ele E demoraram pra soltar? Não, então, porque eu não posto vídeo em tempo real da viagem Porque senão... A gente grava vários vídeos E vai lançando aos poucos Se não eu vou ter que gastar tempo editando e mandando pro editor lá Então eu prefiro... Grava, 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 grava Aí a gente volta Aí vai liberar Eu libero um por semana, porque se eu postar só viagem Eu vou deixar de postar coisa legal no Brasil também Aí o que é do Brasil vai ficando atrasado Então a gente vai lançando uma vez por semana Então é bom, porque satisfaz quem gosta de viagem Toda sexta assiste, quem gosta do Brasil assiste segunda e quarta Entendeu? E quem quer assiste tudo Aí a gente, pô, comprou um brinquedo novo Pra dar pra eles na hora, pros meninos Saiu do hotel, deu almoço pra eles Fez tudo certinho Pra funcionar o vídeo Chegou na hora de gravar A gente sentou na mesa Aí veio o hambúrguer E eles já estavam meio agitados Em Las Vegas também Aí eles já estavam meio agitados Nossos filhos, mas assim Ali ainda sob controle Cara, teve uma hora que uma pessoa Foi apanhar Só que foi do nosso lado A gente tava sentado aqui na mesa Eu e Juliana gravando pra câmera E os meninos No carrinho assim do lado Só que o negócio que Tem um negócio que é uma estrutura de verbo Que a pessoa põe a mão assim E aí eles vão e batem na bunda da pessoa Só que foi meio que perto Sabe? Foi do lado assim Não colado, mas perto Cara, eles Eles viram a pessoa apanhando E eles Eu não sei se eles acharam Eu não sei se eles acharam Que eles iam apanhar também Ou se foi só um susto Mas eles Ficaram transtornados Nossos filhos Nada fazia eles pararem de chorar Ao ponto Dos funcionários Que tão ali num personagem Que são maus Eles vieram pedir desculpa pra gente Tipo Poxa, não fica assim não Pena da gente As garçonetes Tudo com a roupinha tchutchuca Assim Calma gente Calma gente O cara que era o médico maluco Tipo, acontece São crianças É assim mesmo Tá tudo certo Aí no vídeo A gente desmontou o personagem De todo mundo Ficou todo mundo consolando a gente No vídeo eu falei assim Eu queria muito Gravar esse vídeo pro canal O Paulo saiu do rio Pra cá Pra dar tudo errado Sabe? Tipo, eu não quero desistir do vídeo Aí eu começo a chorar Boto o óculos escuro Abaixo a cabeça Choro, choro As enfermeiras tentando pegar eles Pelo restaurante Eu falei Cara, os seguidores nunca vão entender Como eu tô me doando Pra poder gravar Como eu tô me doando Pra gravar esse vídeo Meu Deus, desesperada Aí o Paulo respira Respira Jogou a mesa Não quero pra vídeo nenhum Ah, chega A gente já tá passando mal aqui Já tá fazendo mal pra gente Isso é humilhação já O que eles tão fazendo com a gente Essas crianças Aí eu falei Não, 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 não Vai dar certo Anda com eles no colo Eu vou enxugar a cara Botar uma maquiagem de novo Eu vou retomar a gravação Retomei a gravação E tal Não, não, não O vídeo tem muito mais trechos Com música, né? Claro Do que falando Mas o vídeo deu certo Só que o que acontece? Eu liberei o vídeo Eu falei assim Ah, eu vou postar o vídeo Sei lá Eu voltei em Brasil Ah, essa sexta-feira Vai lá o vídeo No Hard Attack Aí o Brog lançou Tipo na quinta Putz Eu fiquei tão puta E ninguém tinha feito lá Por isso que a gente brigou Foi a primeira briga Ah, vocês chegaram a brigar? Você tretou com o Brog A gente tretou Foi discussão Stories Eu até nesse Instagram Porque vocês já tinham anunciado A gente nunca conversou sobre isso Mas a gente hoje em dia Se dá bem A gente fez as pazes É Porque começaram a falar Pô, sacanagem Foi mó difícil pra eles gravarem o vídeo Se eu lançou o vídeo antes Não, não, não Ele falou Ah, mas eu não sabia Não sei o que Não, não, não Só que na hora Eu tô sendo sincero Eu fiquei muito chateada Eu não sei se vocês me entendem Claro, pô Tipo tu grava um vídeo Baneirão A pessoa aqui se abrindo Aí o outro podcast Foi um vídeo sofrido pra gravar Aí eu fiquei super triste Aí começou meio que um bafafaca Eu não lembro o que que era Que o Brog falou da gente Mas o Brog também nem sabia que era a gente É porque eu tinha escrito um negócio no Twitter Mas que não tinha nada a ver com o Brog Aí ele achou que Parecendo uma indireta É Ele achou que tinha sido uma indireta pra ele Mas nem tinha sido Porque a data nem batia Tipo, a data era mais antiga do que a A treta Aí começou o maior bate-boca mesmo Assim Aí eu Mas eu fui super calma O Paulo bateu umas bocas Eu falei assim Brog Eu gosto de você Eu tenho seus livros Tá aqui seus livros Eu compro desde 2000 e não sei quando Eu fiz seu Big Mac Seu Mac Fizz Fiz tudo Frango com Doritos Eu não sei Eu sou ninguém perto de você realmente Porque ele deu a entender isso Tipo assim, pô Tô na internet transando Eu falei, realmente Eu sou uma formiga perto de você Não tem por que você tá brigando comigo Sabe? Eu te admiro É uma relação de admiração Eu só fiquei chateada De relação do vídeo Mas eu entendo que às vezes É um azar da vida mesmo Mas tenho direito de ficar triste Porque o vídeo já foi triste pra mim Aí foi isso Aí depois passou um tempo A gente fez um vídeo do estrogonofe dele Foi É A gente fez um vídeo Mas a gente sabe muito Separar as coisas A gente falou, pô O estrogonofe tá uma delícia Bom pra caramba Brinquei assim no vídeo Tipo, cara Será que o Brog Se soubesse ele mandava pra cá Não sei o que Brincando, sabe? E ele mandou uma cartinha Me xingando É brincadeira É porque a gente recebeu Ela fez assim Tem uma carta aqui xingando a gente Eu, sério? Ela, mentira Tive uma trollada Aí o Brog Pegou e mandou uma mensagem Tipo assim Pô gente, vamos deixar pra lá Essa briga Obrigado pelo review Que vocês fizeram Vocês foram tão educados Separaram as coisas Se fosse eu dizer Eu meter o pau No estrogonofe só de raiva Mas a gente foi Super Cara, eu sei muito Separar essa parte Eu posso estar com ódio De um negócio Eu separo Tipo, se a comida tá boa Tá boa Se a comida estiver ruim Também Não, tá ruim Tá ruim Não é porque tem algum problema Entendeu? Então essa foi a nossa treta Com o Brog Ah, tem o Fechou o domingo Lá no My Fuckin' Comedy Eles vão começar Uma rede de franquias Do hambúrguer deles Que é muito bom Se der tempo Come lá no My Fuckin' Comedy Eu te aviso os caras lá É a Alameda Santos Eu tô fazendo um show Por mês lá Ah, legal Sempre domingo É o do Danilo Gentili? Ah, tá E tem o hambúrguer de lá Eu tinha visto alguém Falar de um hambúrguer de lá Que era bom O hambúrguer é muito bom lá Exatamente E tem um milkshake Com bebida alcoólica É boa também Ah, maneiro Vou dar um toque Se vocês quiserem lá Dá um toque lá Show Será legal vocês Experimentarem lá E aí E aí E aí Obrigado.